Que caralho, gentil, amassado de base de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio, o homem no rango Cheiro de amor e de perfume que eu não Assim, ó! Uma estenda, um sapato pisando o sapato pela Em cima da cadeira, aquela linda, bela cela Ao lado do meu velho, a voz do laço Que caralho, que caralho, que caralho, que caralho Minha morena me beijando o peito a beira E a lua, a lãbrinha, bela, bela cela Coloca todo meu salário de amor Uma estenda, um sapato pisando o sapato pela Em cima da cadeira, aquela linda, bela cela Ao lado do meu velho, a voz do laço Que caralho, que caralho, que caralho Minha morena me beijando o peito a beira E a lua, a malandrinha, bela, becha e anda toda Fotografando meu cenário de amor Eu falei, tira em espoa, tira em espoa oficial Sempre falando de amor E meu parceiro, o JB, tamo junto E aí, toalha, meu parceiro da seis mil Você é o cara, moleque Obrigado pro programa Show de bola, velho Obrigado pelo carinho aí, galera É quatro anos aí pra você Ainda me lembro, meu cenário de amor Com o avião aceso, o guarda-roupa escancarado Um piscino amassado, demais de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume Assim, ó Numa esquerda Com meu sapato, pesando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela linda, bela cena Ao lado do meu velho, aflóis de caçador Que preta assim Vinha morena, me beijando, feita abelha E a lua, a malandrinha, bela, beijinha da tinta Fotografando meu cenário de amor Numa esquerda Com meu sapato, pesando o sapato dela De cima da cadeira, aquela linda, bela cena Ao lado do meu velho, aflóis de caçador Que preta assim Vinha morena, me beijando, feita abelha E a lua, a malandrinha, bela, beijinha da tinta Fotografando meu cenário de amor Que legal, galera Que emoção, muita emoção nesse programa Tamo junto, aí galera É Inmovidos, eu disse, Inmovidos na TV Quatro anos, junto com vocês Obrigado pelo carinho, gente Tamo junto E aí meu parceiro, Renatão, meu garoto Rio de Janeiro, tamo junto Aí sim, hein É o Até 4 I Você não é facto, não é rapaz?